Galera, é até difícil ouvir essa notícia pra vocês E logo agora que o canal lançou a marca de 20 mil inscritos, cara Que é um número excepcional pra um canal de 9 meses com um conteúdo falando só de Harry Potter Logo agora vem essa notícia muito difícil E é o lugar onde a gente gravava os vídeos do Patrona Infelizmente não vai mais estar disponível A gente não vai mais conseguir gravar lá Realmente eu não sei o que a gente pode fazer, sabe? E infelizmente, galera, eu acho que esse pode ser o fim do Patrona, né? Au! Mano, joga essa porra em mim, velho Ué, fazer o que, né? Ué, então vamos ficar por aqui mesmo, né? É claro que isso foi só uma brincadeira, o Patrona não tá acabando, galera Muito pelo contrário, a gente tá de casa nova, velho Olha esse cenário completamente novo, feito especialmente pra vocês E esse cenário ficou pronto logo que a gente alcançou a marca de 20 mil inscritos, mano Não tinha como ser mais especial E tudo isso, galera, é graças a vocês Muito obrigado, de verdade, a todo mundo que acompanha Mano, 20 mil pessoas, cara 20 mil pessoas acompanhando esse canal Sério, é surreal Podem esperar ainda muitos vídeos do Patrona nesse novo cenário Porque como eu já disse algumas vezes Enquanto ainda tiver um coração Potterhead batendo O Patrona vai tá aqui Esse vídeo era só pra mostrar isso mesmo, galera Muito obrigado do fundo do coração Tchau e... Nox 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 Nox